Não precisa, deputado Kim, para encaminhar ao contrário. Senhor presidente, criar novas comissões não valoriza o tema dessas comissões. Pelo contrário, obriga o tema a passar por mais comissões. Obriga o trâmite legislativo a ser mais burocrático. E mais do que isso, quando um projeto de lei precisa passar por mais de quatro comissões temáticas, a partir da aprovação desse projeto de resolução, vai ser necessária a criação de uma comissão especial. Ou seja, quantas comissões especiais a gente já não tem esperando para criar, porque o projeto tem mais de três comissões temáticas. Não tem nem plenário para as comissões especiais. Não vai ter plenário para as comissões permanentes. Isso burocratiza o processo legislativo. O que a gente está fazendo aqui é meramente criação de novos cargos. Novos cargos de presidente, novos cargos, funções de confiança para o secretário executivo, novos cargos comissionados para a presidência da comissão. Mas, de fato, isso atrapalha a tramitação das matérias. Vai ter que passar por mais comissões. Quanto mais comissões a casa tem, menos poder de aprovação as comissões têm. Veja os parlamentos europeus, parlamentos dos Estados Unidos, quantas leis são aprovadas pelas comissões, muito mais do que no plenário. Aqui nós concentramos no plenário. Nós concentramos o poder no presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente das comissões e os membros das comissões têm o poder de legislar esvaziado. E quanto maior o número de comissões, mais vazio é esse poder de legislar. Mais vazio é esse poder de legislar. Tem comissão que hoje só analisa requerimento, não analisa projeto de lei. Imagina com o esvaziamento de poder de mais comissões. É um tiro no pé. E aqui eu quero abrir um diálogo com as esquerdas. Eu quero abrir um diálogo com os petistas e com os psolistas que estão defendendo a criação de novas comissões, de novos cargos. Isso vai atrapalhar a tramitação dos projetos de lei de todos os deputados. Vai ter de passar por mais comissões. E aí, se tiver parecer contrário de uma comissão, diz o nosso regimento, vai ter que ir para plenário. Ou seja, vai passar por quatro comissões. Quatro comissões. Se uma der o parecer pela rejeição, vai ter que vir para plenário. Vai burocratizar a aprovação de legislação. O parlamento que já é acusado de produzir pouco, o parlamento que já é acusado de legislar pouco, vai legislar ainda menos. Vai tornar o processo ainda mais buroso e mais burocrático, ao contrário da direção de países desenvolvidos que empoderam as comissões temáticas porque são deputados mais especializados na matéria. Infelizmente, o que a gente está fazendo aqui é só criar mais cargo. Obrigado, presidente. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro aqui, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai. E aí